O farol do carro, tá? Vai ficar difícil pra olhar porque é ruim mesmo na imagem, mas se olhar bem de perto, vai dar pra ver que ele tá bem fosco aqui, ele não tá mais com brilho. Então eu trouxe da China esse produto aqui, tá? Não tô fazendo propaganda, tem produto similar aí, tanto da China quanto do aqui no Brasil também tem, tá? Mas eu só vou fazer um teste aí pra ver se esse daqui é eficaz aí. Então, ó, vou aplicar um pouco aqui no pano, vamos passar o pano aqui com o produto no farol pra ver como é que ele fica. Assim, ó, tô passando, não tô vendo diferença nenhuma, tá? Vou continuar aí pra ver se no final dá alguma diferença. Bom, terminei de passar, o resultado tá aqui, vocês podem ver, ó, tá igual. Parece que passou um óleo aí na frente, só deu um pequeno, pequenino brilho aqui porque tá úmido, mas continua igual, então tá aprovado não, ficou a mesma porcaria. Então tá aí o teste, daí não funciona não.